Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receita, gente? Hoje eu vou estar fazendo um bolo, gente, de guaraná, tá? Aqui eu tô utilizando uma garrafinha de guaraná, só que não vou usar ela toda. Ela tem 235 ml. Eu só quero 140 ml, tá bom? 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de óleo, 3 ovos e 1 colher de fermento em pó. 3 ovos, 1 xícara de açúcar. Eu vou bater por 3 minutos e já volto. Bate por 3 minutos, gente, aqui tá as 3 xícaras de farinha de trigo, tá? Ó, vou colocar aos poucos. Se vocês quiserem, gente, pode estar pondo mais açúcar, tá? Eu coloco só 1 xícara, porque pra mim até fica doce demais, tá? Se tem gente que gosta mais docinho, ó. Ó, vamos colocar uma colher de fermento em pó, gente, bem generosa, tá? Essa colher, gente, é de sopa. Os ingredientes vão estar na descrição, tá, gente? O passo a passo, tá? E assiste o vídeo todinho, se puder, pra ajudar o canal, tá bom? Eu vou usar essa forma aqui, ó. Aí eu vou levar ao forno por 30, 35 minutos ou até 40 minutos, até colocar o palitinho e sair limpinho. Enquanto estiver limpinho, vocês podem tirar. Eu vou deixar assar, quando estiver pronto, eu volto e falo o tempo que ficou. Até já. Voltamos, gente. Veja como ele ficou. Ele ficou 35 minutos no forno, tá bom? Eu não vou provar, não, porque ele tá quente, super quente, tá? Mas tá um cheiro, uma delícia, deve tá uma delícia, tá? E desde já, eu agradeço a todos. Eu não, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um joinha, ativa o sininho para receber as notificações. Deixe lá nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Um grande beijo do canal Cleo Nunes. Fiquem todos com Deus. Tchau!